GAME Neste jogo, você aprende a expressar se você gosta ou não gosta de frutos. Então, é assim. Eu pergunto, você gosta de frutos? Por exemplo, do you like apple? E então, se você vê um emoji feliz, você diz, sim, eu faço. Mas, se você vê um emoji triste, você diz, não, eu não. Então, vamos praticar um pouco. Do you like papaya? Um emoji feliz? Sim, eu faço. Uma vez mais. Do you like banana? Um emoji triste? Não, eu não. Ok, agora é a sua turn. Eu pergunto e você responde, sim, eu faço ou não, eu não. Do you like pear? Sim, eu faço. Do you like grapes? Do you like grapes? Yes, I do. Do you like pineapple? Do you like apple? Do you like apple? No, I don't. Do you like orange? No, I don't. Do you like watermelon? melon? Yes, I do. Do you like melon? Melon. Yes, I do. Do you like mango? Do you like mango? Do you like mango? Do you like mango? No, I don't. Do you like peach? No, I don't. Do you like avocado? Yes, I do. Do you like avocado? Yes, I do. Do you like avocado? Yes, I do. No, I don't. Game. If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel and hit the notification bell. Bye.